Eu tenho bichos mais capivaros durante a pandemia, tem bicho bem mágico. A maioria das vezes a gente vê ela na água, as vezes sobem aqui nesse corrido, caminham, comem a vegetação, depois descem de novo, tornados. Realmente é difícil a gente ver uma só, a gente vê famílias de capivaros, mais de uma, famílias, filhotes, entendeu? Ultimamente, a partir da tarde a gente vê com mais frequência, durante o dia. Não sei se é pelo excesso de barro, durante o dia no canal, o pessoal não se convia. Acho que de noite, pelo fato de ser mais deserto, a erva já aparece com mais frequência. Aqui no canal do Marapendi da Barra da Tijuca a gente está procurando as capivaras, as famosas capivaras que andam com seus filhotes em número grande e agora a gente está aqui tentando saber dos balseiros, especialmente do Alain, que mora aqui, na verdade trabalha aqui há dois anos, e são as pessoas mais capazes de informar para a gente o paradeiro das capivaras, porque eles é que vivenciam todo dia, né? esse caminho, esse trajeto aqui com as balsas no canal do Marapendi. Então, o Alain está aqui há dois anos, ele mora aqui perto inclusive, já está dando aqui algumas dicas para a gente achar as capivaras. Está preocupado e está me preocupando também, está preocupando todo mundo, o fato de algumas aparecerem com alguns machucadinhos, não se sabe a razão ainda, mas a gente está aqui dando início a essa série para encontrar as capivaras, onde é que elas estão, porque agora no momento não consigo ver nenhuma, já estivemos aqui em outras ocasiões e também não conseguimos ver nenhuma, só aquela da primeira gravação, a gente vai continuar atrás dela. e aí ok bom é é é a família passou aqui, tinha uma até que estava ferida, de vez em quando aparecem algumas feridas, não sei se são brigas entre elas, se são feridas por seres humanos, não sei, aqui frequentemente a gente vê algumas feridas. Música